Oi gente, vamos falar um pouquinho sobre ecologia de populações, mais especificamente sobre dispersão espacial. Essa é uma aula do professor Follen, da Unesp de Rio Claro, e que eu fiz uma adaptação aqui para mostrar para vocês, porque é uma aula muito bem ilustrada, tá bom? Então vamos seguindo. Ecologia de populações. É interessante que a gente faça uma revisãozinha sobre os três principais conceitos importantes para a gente entender dispersão populacional. Primeiro que a população é um grupo de indivíduos que vivem na mesma área ao mesmo tempo. Densidade populacional, número de indivíduos dividido por a área ou o volume, depende de que tipo de organismo você vai trabalhar, né? Se fosse anobactérias que vive na água, você vai usar o volume. Se for indivíduos grandes, a gente vai trabalhar por área. E mesmo os pequenos, uma formiga, você vai trabalhar por área. Dispersão populacional, o que é a dispersão? É o arranjo espacial dessa população em uma determinada área. Densidade e dispersão. A gente viu que densidade é o número de indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo local ou habitat. E o padrão de dispersão de uma população é como eles se agregam ou como eles se espaçam, como eles se dividem, como eles se localizam dentro de uma determinada área. A densidade por si só, o número de indivíduos por si só, não quer dizer muita coisa. Mas se você acoplar aí outras informações como tipo de dispersão ou alguma coisa assim, ele sim vai fazer sentido. Nós temos três padrões básicos de dispersão. O aleatório, o agregado e o uniforme ou regular. Muito bem. Essa dispersão, ela pode também influenciar a densidade aparente dessa população. O que é a densidade aparente? É aquela que pode ser percebida pelos indivíduos da população. Como os animais aquáticos, eles se agregam para poder fazer perceber que ele tem uma quantidade muito grande de indivíduos e assim, dessa forma, ele consiga espantar ali os predadores. A dispersão, como a gente viu, é o padrão de espaçamento entre os indivíduos dentro da fronteira, das fronteiras dessa população. Então, é como os indivíduos ali se agrupam, se dispersam em uma determinada área. Muito bem. A gente tem os padrões de dispersões, como eu já falei. Dispersão agregada, né? Em que os indivíduos de uma população ficam todos juntos. Dispersão uniforme é quando os indivíduos se espaçam igualmente. E a aleatória é que é onde os indivíduos vivem independente uns dos outros. Então, eles podem viver isolados e sem um padrão uniforme de dispersão. Então, a dispersão aleatória, as árvores dessa floresta que vocês estão vendo, elas são bem característica de dispersão de uma espécie. Então, nós temos aí a forma aleatória. Ele dá o exemplo da figueira da Amazônia, que ela se caracteriza, a dispersão dela é mais ou menos controlada pelas sementes que são dispersas pelos morcegos. Então, onde essa semente cair, ela vai brotar em um indivíduo e de uma forma bastante aleatória. Então, o que caracteriza uma dispersão aleatória, né? A localização do indivíduo é independente dos outros indivíduos. Então, os indivíduos, eles não interagem entre eles ou com as condições heterogêneas do habitat. O espaçamento não forma um padrão previsível. Ela ocorre normalmente na ausência de atração ou repulsão forte dos indivíduos. E é uma característica que raramente ocorre na natureza. O que a gente consegue ver mais, a dispersão aleatória, são as árvores tropicais. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma dispersão aleatória das árvores de uma floresta tropical. Aqui é outro tipo de dispersão, em que a gente tem um padrão aleatório de dispersão desses indivíduos, em que eles formam ali espaçamento, agregação não muito previsível. A gente tem aí, né, um exemplo bem atípico, né, que são as aranhas. Ela ocorre mesmo na ausência de atração ou repulsão forte dos indivíduos. Então, é uma característica, né, dessa espécie, das aranhas, tá? Mas é uma característica bastante rara. Outra, um exemplo, né, de outra, de dispersão aleatória ainda, né, ela, ele, a dispersão aleatória, ela implica um número mínimo de interações interespecíficas, ou seja, dentro da mesma população, que vão impactar ali, né, os indivíduos que já residem. A distribuição agregada, ela resulta numa distribuição não homogênea dos recursos e também das interações sociais. As vantagens das interações sociais é que os indivíduos vão se agregar em manchas, né, manchas, espaços, né, espaços ali naquele local. Eles podem ser influenciados pela disponibilidade de recursos e também pelo comportamento. Então, se você tem ali uma quantidade grande de recursos, lógico que a população vai se agregar em torno desses recursos, né, então, ou em um comportamento específico, né, por exemplo, de espécies que cuidam da sua prole até o final. Então, eles tendem a formar comunidades e eles ficam agregados. Então, num padrão agregado de dispersão, os indivíduos se agregam em manchas, né, em locos. Aí, alguns exemplos de distribuição agregada, né, aqui em cima das lagartas, né, aqui no meio aquático, as cracas e alguns tipos de peixes. Esse padrão de dispersão agregada, os indivíduos ocorrem em grupos dispersos. Então, eles respondem aos diferenciais de habitat ou de micro habitat, né, de baixa dispersão ou de comportamento social. Então, esses indivíduos se agregam por algum motivo, né, seja ele recursos, seja ele um comportamento social. Então, por exemplo, para muitos lobos vivem em grupo, melhor a eficiência da caça. E ele ainda pode dividir o trabalho entre a caça e o cuidar da prole, né, e aí evitando que haja aproximação de predadores. Aí, exemplos de distribuição agregada, né, alguma força faz com que eles fiquem juntos, né, pode ser por comportamento ou por uma limitação ali, né, dos indivíduos no habitat. Então, algumas razões, né, causam a dispersão por agregação. Aí, ele dá o exemplo aqui de plantas, né, que frequentemente eles se agregam, porque as suas sementes, elas caem perto da planta mãe, tá, e ali vão se proliferando, formando agregados. Mas também pode ocorrer que essas sementes, elas só consigam germinar em situações específicas, ou melhor, em ambientes específicos, né. Aí, ele dá o exemplo aí da Ipatiens capenses, né, que tem uma semente pesada, e normalmente cai perto da sua planta mãe. Aqui, um outro exemplo de uma abelha, né, elas preferem nidificar na presença de outras abelhas, formando agregados, né, e de ninhos solidários. Não é solitários, é solidários. Muito bem. Agregação pode ocorrer porque algumas áreas do habitat têm maior aptidão, como eu falei, algum dos motivos, né, maior aptidão é maior quantidade de recursos. Então, a gente tem aí, como exemplo, a salamandra, né, que ocupa alguns troncos caídos nas florestas, o lagarto noturno também, que se agrega em cactos caídos no deserto, enfim, algumas, alguns exemplos de dispersão agregada. Além disso, o outro motivo, muito interessante, é que a agregação pode acontecer por ferormônios, né, então, em determinadas épocas, eles soltam esse ferormônio e aí chama muitas outras indivíduos, assim, para se agregar. Então, eles podem se agregar numa determinada época por causa da liberação de ferormônios. E aí, mostrando o padrão espacial de árvores tropicais, que é sempre agregado, né, na grande maioria das vezes. Mostrando também, aí, um exemplo, a probabilidade de ter um vizinho de mesma espécie, né, nas 20 árvores mais comuns na ilha do Barro, do Colorado, então, ele conseguiu observar que tem algumas espécies que se dividem aleatoriamente aí, e outras não, que formam agregados, né. E agora, vamos passar para a distribuição uniforme, né. Aqui, um belo exemplo, que são os pinguins, né, que eles se agregam de forma uniforme. Os indivíduos que se caracterizam por esse tipo de dispersão espacial, uniforme ou regular, eles normalmente ficam a uma distância igual, né, resultando, aí, muitas vezes, numa competição por recurso ou mesmo por comportamento territorialista, né. Então, nós temos essas duas características. É interessante para nós, para fazer uma mostragem, mas, ele causa muita competição por recursos entre os seus indivíduos. Então, uma das causas é o territorialismo, como a gente viu, dando exemplo a lagarta do deserto, né. Ela se distribui regularmente, sempre brigando e tendo um comportamento territorialistas. alguns vertebrados e, alguns invertebrados e muitos vertebrados, também tem esse comportamento territorialista, aí, para já impedir que eu tenha uma densidade populacional muito grande e, aí, você diminui os recursos disponíveis para essa população. Então, essa característica territorialista, né, eles aparecem muito, né, nesse comportamento aqui das aves oceânicas, né, no seu processo de nidificação e, também, as saúvas, que, além delas se agregarem para a nidificação, elas também se agregam no forrageio. Aqui, mostrando aqui um animal de porte grande que é altamente territorialista e o interessante é que ele usa comunicação química, ele libera alguns cheiros, né, para divertir algum indivíduo que queira tomar o seu espaço. Então, ele já libera esse hormônio dizendo, opa, aqui quem manda sou eu, aqui é o meu território. Tá? Então, a territorialidade, ela pode funcionar como um regulador do crescimento populacional, né? Então, vocês conseguem visualizar isso? Então, se eu não deixo, né, ninguém se aproximar, eu não vou ter um aumento populacional. Tem um aumento populacional que aquele indivíduo pode regular, tá? Bom, a dispersão regular, né, resulta em interações entre os indivíduos dessa mesma população, mais fortemente do que as outros casos de dispersão, né? Então, aí ele dá o exemplo do arbusto do deserto, esses pesquisadores encontraram interações competitivas, né, com os indivíduos vizinhos, influenciando, assim, as raízes desse arbusto, quer dizer, se ele encontra ali já uma liberação de alguns exudados, né, que são substâncias que saem das raízes, que inibe o crescimento do outro, opa, isso é uma forma de limitar também, aí, de ser, de limitar o uso desses recursos. Aqui, né, mostrando, né, o arbusto do deserto, aqui, com a sua distribuição homogênea. Então, esses dois, esses dois pesquisadores aqui, eles encontraram essa característica, né, esses arbustos do deserto, fizeram um trabalho e mostraram, né, que se você coloca eles muito juntos, um do outro, para crescerem juntos, a grande maioria morre. E aí, eles verificaram que os arbustos jovens, eles ficam agregados, por quê? Porque as sementes germinam em locais seguros. e essas sementes não são dispensadas pela mãe, né, porque ela tem uma reprodução assexuada. Já os arbustos mais velhos, eles têm, sim, um espaçamento regular. E isso é uma forma de autocontrole, ou seja, competição por água e nutrientes, competição por recursos, né? Então, a gente pode observar que o comportamento é sempre na competição de aversão ou alteração entre os indivíduos. Aí, novamente, né, mostrando os padrões de dispersão. E, aqui, o que eu quero mais falar é que o tipo de distribuição, ele é muito importante para os métodos de amostragem. Então, se se determina fazer uma contagem de indivíduos, a gente precisa saber que tipo de dispersão essa população tem para viabilizar a minha amostragem. Dependendo do padrão, eu tenho que aumentar meus pontos amostrais ou diminuir. Ok? É isso aí. Só um breve relato. Espero que tenham gostado. Tchau. E vamos estudar. Tchau.